20 de dezembro de 2020. Sabe, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há 22 anos atrás. Eu fui fazer uma prova, um concurso público em Cabo Frio, município aqui próximo de onde eu resido. Eu resido em Campos dos Goitacazes, para quem não sabe. E nesse período, a minha filha Paula, que eu tenho falado aqui no GIDE, quem era a Paula, a Paula tinha uma síndrome. A Paula ficou internada no hospital porque ela já estava há um tempo com febre. E nesse período, eu estava com essa prova marcada para fazer e eu fui fazer nessa data. E a minha mãe ficou de ir ao hospital para ficar com ela, para tirar a babá. O nosso combinado foi esse. E eu fiz a prova, liguei para avisar que eu já estava retornando e voltei para o hospital. Foram me buscar no ponto do ônibus. E quando eu voltei, a minha mãe tinha tido um mal súbito. A gente não sabe se foi um infarto, mas foi uma coisa fulminante que levou a óbito. E realmente foi um período muito difícil na minha vida, porque eu estava com a Paula no hospital e eu tive que permanecer com ela. E essas datas, todos os anos são datas que acabam me remetendo a essa lembrança. Porque ela continua internada no dia 3 de... Aí veio Natal, veio o Ano Novo, meu aniversário, né? Que é dia 2. No dia 3, a Paula foi entubada e veio a óbito no dia 18 de janeiro de 99. Então, assim, são datas marcantes, né? E não dá para a gente esquecer, né? A gente não consegue esquecer essas datas que ficam, ainda mais quando são, assim, uma coisa atrás da outra. Hoje eu consigo lidar melhor, assim, entender melhor, né? O tempo vai passando. A gente nunca esquece, né? A saudade, aquelas, né? Ela fica, a gente lembra, tem as lembranças. Mas a gente procura guardar, né? Aqueles momentos que nós vivemos. Mas realmente foi uma data que marcou muito. E eu queria compartilhar com vocês porque, realmente, eu acredito que esse ano muitas pessoas estão passando por muitas questões, muitas perdas. no Brasil, mais de 185 mil pessoas nos deixaram e as famílias, né? As famílias estão ficando. Inclusive, a reflexão agora tem sido o Natal, né? A gente agora está próximo do Natal. Então, daqui a cinco dias, né? Será o Natal e está um questionamento grande sobre comemora-se o Natal nesse período, não comemora-se, existem motivos para comemorar, né? Esse Natal, as pessoas têm motivo para comemorar alguma coisa, falando até sobre os riscos, né? Então, realmente, é um período para se pensar, né? O que fazer, né? Se realmente existe necessidade de se comemorar esse ano, se é realmente um ano para se comemorar, né? A mídia está pedindo para as pessoas permanecerem em casa, para não... Família, né? Para não saírem, não viajarem, porque tem o risco, né? De aumentar. Existem aqueles que acham que é exagero, que é uma coisa política, que é uma questão do governo, né? Que está... Eu realmente não sei, eu não sei. Eu sei que... Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que a gente não tem que se alarmar, eu acho que não tem que entrar em pânico, não tem que ter um desespero, não tem que ter aquela coisa de... Colocar pânico nas pessoas, mas acredito que se cada um fizer a sua parte e tiver os seus cuidados, a gente vai estar saindo desse ano, né? De 2020 com um aprendizado muito grande. Eu acho que é um ano de aprendizado, né? Eu acho que a gente não vai sair de 2020 como nós entramos e... Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que se cuidar. E o que cada um vai fazer nessa data de final de ano, eu acho que é a sua escolha, né? Toda escolha tem consequência, né? Então, que cada um faça o melhor de acordo com a sua consciência e que faça o melhor. Eu só queria compartilhar realmente com vocês hoje, né? Essa parte da minha vida que aconteceu nessa data, há 22 anos atrás. E hoje nós perdemos mais uma artista, né? A Nizete e o Bruno, né? Nizete e o Bruno, né? Acho que é. Essa semana também é um vocalista, né? Do Roupa Nova. Então, eu só... Eu tenho pensado muito, refletido muito sobre como será a retrospectiva, né? Esses programas que passam retrospectivo, que aconteceram esse ano, porque muitas pessoas desconhecidas, se for esse ano, mas a classe artística, né? Principalmente a classe artística, a gente... A mídia teve uma perda muito, muito significativa. Eu acho que vai ser uma das retrospectivas mais difíceis de se assistir. E a gente, acho que vai se assustar muito quando a gente tiver uma noção do tudo, né? Quando são partes, né? A gente não... A gente acaba não vendo a cada dia um, na semana dois, assim. Mas quando for aquele número ali, eu acho que a gente vai estar se assustando, né? Mas é isso, pessoal. Cuide-se e a gente tem que ter fé que tudo vai passar. Tá ok? Então, esse vídeo é só pra registrar. Fiquem bem e cuidem-se. Tchau.